Hoje nós vamos coletar todos os itens do Minecraft. Pra você que não sabe, a primeira coisa que eu fiz quando entrei na Irmandade foi fazer um portal do Nether. E eu coloquei na minha cabeça que eu vou tentar fazer tudo o que é possível só jogando nesta dimensão do Minecraft. Nesse tempo eu já fiz uma casa, uma farm surreal de comida e até uma cidade piglin. E pra encerrar essa jornada com chave de ouro, hoje eu quero pegar os itens mais complicados do Nether. Aqueles que você nem acha que dá pra fazer só nele. Se você quer ver como foi isso, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. Mano, eu amo a nossa vila piglin. Oh, tem rogulin ali. Uma coisa curiosa dessa nossa vila é que quando eu criei ela, esse espaço aqui era pro sogro, mas eu esqueci que não dá pra eu colocar eles ali por bem. Mas eles nasceram ali. Gostei, gostei, gostei. Será que tem habitante na vila hoje ou eles estão dando passeio por aí? Ah, boa tarde. Diga que aquela ali é minha casa, né? Mas tá. Boa tarde, como tá aqui hoje o dia? Tem mais gente? Deixa eu espiar aqui. Não tem ninguém. Ô parceiro, qual é na vila também? Bom, mas pra você que não tá entendendo, esta daqui é a nossa nova vila do Minecraft. Uma vila piglin. Mano, ô galera, vocês estão bem? Ah, oi, tudo bem? Bom, de qualquer forma, hoje eu concluí mais um dos meus objetivos aqui do Nether, que era ter uma vila piglin. Eu ainda tenho que transportar todos os meus itens que tá ali pra cá e algumas coisas da minha casa antiga e fazer um caminho até lá também. Mas hoje é o dia que a gente vai literalmente zerar o Nether do Minecraft. Meu plano hoje é a gente pegar literalmente todos os itens que a gente não pegou que é possível aqui do Nether, ficar fundo nederita, todas as armaduras e zerar o jogo. 100% sem sair do Nether. Quer dizer, zerar o jogo não dá no caso, né? Mas vocês entenderam. Como o primeiro passo é eu fazer um caminho daqui até minha outra casa, eu vou pegar um pouco mais desses blocos que sobrou e eu vou tentar fazer o caminho até lá. Mas honestamente, eu não sei se vai dar não. Mas eu acho que eu vou fazer um caminho que vai desviar dessas árvores, que acho que vai ser legal. E eu nem acredito que hoje é o último dia que a gente vai passar aqui no Nether. Eu já tô me sentindo em casa aqui, mas a real é que eu tô muito orgulhoso de tudo que a gente fez. E olha que legal que ficou. Eu fiz um ajuste aqui também pra gente poder descer quando a gente quiser. Ficou top zero ajustes, ficou meio conturbado. Tá quebrar aqui, ó. Vou botar uma escadinha aqui pra ficar um pouco menos conturbado. Mas ó, ficou a descida aqui pra quando a gente quiser. Eu fiz uns pilares de sustentação e organizei o caminho até a nossa casa lá. Só ver que bonitinho. Desvia do monstro. E tamo em casa aqui. Mas por enquanto eu vou querer morar lá na vila, né? Porque é a vila, pô. Então eu vou transportar alguns item pra lá primeiro. Vou espalhar cogumelo pelo caminho. E daí vamos começar atrás das coisas. Na real, voltei aqui pra fazer uma atualização que eu espalhei cogumelo pelo caminho. E não sei, eu achei legal, queria mostrar. Eu vou pegar essa casa aqui, já que ela é a principal, pra ser a minha. Então pra começar aqui bem as coisas, deixa eu mudar essa decoração aqui. E eu vou começar a espalhar os baús aqui pra gente começar a guardar todos os nossos itens. Também tem esse quarto aqui se precisar. E aqui é meio que uma cozinha. Então aqui não. Mas o meu plano é fazer toda aquela organização por categorias. Igual eu fiz do outro lado. Então vamos fazendo um passe de mágica. Prontinho, tudo organizado. Agora os baús aqui, como vocês podem ver, estão vazios. Menos o baú do fim, porque eu vou ter que fazer outro. Ui, vou pegar essa bochinha aqui que tá melhor que a minha. Na real, dá pra juntar elas e reparar a minha, né? Ah, dá, ótimo. Ué, agora eu quero focar o meu tempo em coletar literalmente todos os itens do Minecraft. Que são possíveis pegar no Nether, no caso. Obviamente tem muitas coisas aqui que eu já acabei fazendo durante a nossa jornada. Como os milhares de blocos. Então tem algumas coisas que são mais diferenciadas que eu gostaria de fazer. E aliás, pra quem estiver se perguntando, aqui tá todos os nossos itens. Ó os caras brigando. Bom, como essas casas aqui são todas dedicadas aos piglins, eu vou deixar só essa daqui como minha mesmo. Depois eu boto uma plaquinha nela. E eu vou tentar colocar todas as armaduras aqui, como eu havia falado antes que eu ia fazer. Armadura de couro. E agora a gente tem que ir atrás de pegar todas as armaduras. Incluindo o Netherita. O que pode ser um pouquinho complicado. E é por isso que eu vou fazer tudo isso de barra de ouro pra fazer trocas. Assim a gente vai conseguir muitas flechas e ferro. O ferro vai ser pra fazer armaduras melhores. E aqui a gente tem uma besta muito boa, que vamos usar pra tirar as flechas. Eu até tenho alguns fragmentos de Netherita, mas nada que vale a pena mudar algum item meu atual. Então vamos esperar mais. A primeira coisa que eu tenho que fazer é atrair todos esses piglins pra mim. O que não é tão difícil não. Na real, eu tenho duas opções. A primeira é oferecer ouro. A segunda é arrumar briga. Bora aí galera! Bora, 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 bora! Vem todo mundo! Calma! E eu precisava de um bloco. Calma, agora vai! E tá feito! Galera, com vocês agora aí. Deixa eu subir aqui na torre de observação. Eu pulo aqui. E agora pulo aqui. E agora é só esperar todos eles jogarem o máximo de itens possíveis. E aos poucos a gente vai fazendo mais trocas. Com isso eu vou ter ferro. Um item que vocês não imaginam que dá pra fazer aqui no Nether. Quer dizer, vocês sabem que dá. Vocês nunca vão pensar nisso. E o que mais te vai oferecer aqui, que eu não sei o que é não, honestamente. Uh, o Enderpearl é bom. Ó, vou deixar o meu inventário aqui limpo. Vamos pular veloca que a gente consegue. Uou, já tá quase lotando o inventário. Legal. É, foi tudo. E eles tão brigando ali. Gente, pode ir lá brigar. Meu Deus do céu. Eles foram mesmo, né? Gente, quero filmar a briga. Visa um baú duplo aqui temporariamente. Só pra gente juntar tudo que a gente pegou. Caso alguém tenha ficado curioso, isso é tudo que a gente conseguiu. E, bom, essas poções na real é bem útil. Eu vou levar algumas comigo. As flashes é mais útil ainda. O ferro também. As Enderpearls, muitíssimo. Honestamente, o resto é mais ou menos. Com o ferro, a gente já pode começar uma parte das coisas. Pronto. Tamo começando a fazer a armadura de ferro. As armaduras de cavalo, eu já tenho todas, mas eu não vou colocar numa moldura, não. Outro item muito interessante que dá pra fazer no Nether, e muitos de vocês com certeza não sabiam disso, é simplesmente uma poção. Sim, eu tenho aquelas poções de resistência a fogo que a gente conseguiu nas trocas, mas me responde uma coisa. Como eu faço uma poção aqui no Nether do Minecraft, se nele não tem água? Tipo, tudo bem que você pode trazer um balde da água, colocar o caldeirão e colocar a água no caldeirão. Mas e se eu nunca tive água? Tem um jeito. E esse jeito é através das trocas. Porque a gente conseguiu três frascos da água. A gente coloca o pó de blazer aqui pra esquentar. Mais um aqui. Vem rapidinho aqui no meu quintal. Pega o fogo do Nether da plantação. Coloca ele aqui. E com isso, a gente vai ganhar uma conquista que muitos acharam que era impossível de ser feita no Nether. Agora mistura com o pó de blazer. E tá lá. Ué? Mudou de cor as poções do Minecraft? Assim, faz sentido. Porque usar pó de blazer que é amarelo, não vou reclamar. Mais poção de força. E tenho certeza que muitos de vocês não sabiam que será possível. Mas não acaba por aqui. Olhando aqui, tem muitas coisas que dá pra fazer no Nether ainda. A do lavagante eu consigo fazer. Só a primeira. A segunda é no mundo normal, então não dá. Essa aqui também não dá. A de invocar o Wither dá. É bem fácil, na realidade. A de netherita completa dá. A de magnetita não dá, porque precisa de redstone pra fazer uma bússola. E nessa é do Gash. Bom, vamos fazer mais uma, então. Um desse daqui. Três desse. Dois desse. Fiz errado, fiz errado, fiz errado. Calma aí. Agora assim, três desse. Dois desse. Coloca cogumelito. Pega uma cela maneira. E vamos atrás de fortalezas e baixões. Porque é neles que a gente vai arrumar diamantes pra gente poder fazer a nossa armadura de diamante aqui no Nether. Aqui eu tenho um caminho pra um riozinho do Nether que uso pra pegar lava às vezes. É, mas não tem nenhum parceirão aqui não. Vamos pra outro canto. Na real, é uma boa eu voltar aqui pra estrada e a gente voltar pra minha primeira casa aqui do Nether. Por causa que nela tem o meu baú do fim e nele a gente pode pegar mais comida. Aí como a gente vai explorar bastante hoje, vai dar tudo certo. E depois a gente pode invocar o Wither. Deixa eu ver se tem algum lavagante aqui perto. Na real, eu tomo uma poção. Jogo no lavagante ali, a enderpearl. Aí, ó. Eu e meu parceirão lavagante. E ganha conquista aí, ó. Ele parece um carro, né? Tá, eu acho que o único lado que eu explorei, eu explorei pra cá e pra cá. Então agora eu vou pra cá com ele. Ih, é um carro duplo. Ih, é um carro pig, mano. Vários tipos de carro, né? Bora, parceiro. Serera, serera. Pô, na real, esse lavagante que é bem rápido. Eu tô pensando em usar ele mais até. Vamos passar pra cá agora. Na terra ele anda meio devagar, né? Não, mas vale a pena na lava. E não demorou muito. Achamos um baixão. Nossa, esse aqui foi da hora, né? Eu poderia ter pego uns blocos pra ficar um pouquinho mais fácil de me movimentar. Mas fazer o quê? Eu pego agora. Tá, é. Placa de impressão de ouro. É um dos estens possíveis de achar no Nether. Tá, agora eu faço uma escadinha até aquele baixão. E com isso eu já aproveito e coleto blocos. E agora é ruxa atrás de diamante e netherite. E também é um pouco de ferro pra fazer o capacete que falta. Vixe, tem um portal ali. Acho difícil ter alguma coisa boa aqui, hein? Olha, não mata, né? Ironicamente eu quase morri só de olhar. Aí, não tem nada. Vamos pra outro baixão então. Pula a fortaleza ali. Lá vai ter diamante. Vamos lá. Estamos em outra fortaleza bem mais longe daquela. E, ó, nada de bom. Acho que ia ter uns diamantinhos já. E, ó, diamante, boa! Pra fazer uma armadura completa eu preciso de exatamente 24 diamantes. Sendo 5 pro capacete, 8 pro peitoral, 7 pra calça e 4 pra bota. Pera, isso é 24 ou 25? Ó, tem aqui tudo. Junta é 24. Ah, ferrinho é bom. Dá pra fazer o capacete agora. Mais um diamante. Um blaze? O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Que susto, mano. O que que tem aqui? Uh, coisinha de enfeite. Isso aqui da hora. Alô, tem algum baú aí? Eu já vim aqui. Pô, mano, tem uns bastião nesse ouro aqui. Será que eles vão me atacar se eu pegar aqui? Deixa eu fazer o seguinte. Deixar eles sem ter como vir pra cá, daí não dá pra eles me atacar. A parte boa é que se eu precisar de pérola lá do fim. Agora a gente já tem ouro pra fazer as trocas. Gente, tô aqui reparando a minha picareta, né? Por causa de como a gente tá andando bastante tempo. E eu tenho quartos no caminho, né? Por que não? Até que eu encontrei uma coisa interessante. Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Tô vendo um bachão aqui. Carma aí, tem que conectar mais. E ele é colado com uma fortaleza. Muito bom, né? A parte boa é que vai ser bem fácil de explorar. Olha, dois spawner juntos. Se isso aqui não fosse muito longe, valia demais fazer uma farm. Ah, nem ferrando. Gente, tá fazendo uma ponte aqui pra atacar uma enderpeu no bachão. E tem outro bachão ali. Pera, tem outra fortaleza ali. Como assim? Uh, mas ferrinho aqui é bom. Vai flecha também que é bom. Tá, agora vamos pra aquele bachão. É que esse tipo aquele bachão é o pior que tem. Normalmente não tem coisa boa mesmo. Daqui a pouco eu tenho que parar pra fazer umas trocas com o piglin também pra ter mais enderpeu. Não, mas eu acho que vai dar bom. Só por precaução, né? Ah, não, pior que deu, bom sim. Uh, isso aqui é normalmente aqueles bachão que são bons. Pô, só porque eu falei, mano. Uh, aprimoramento de nederita é bom. E mais ferro. Carma aí. Carma aí. Meu Deus do céu. Quase que deu ruim aqui, hein? Bora procurar mais baú. Bora. Uh, nederita. Mais ferro. Agora é pra fortaleza que nós vai. Já tá cheio de mob ali, meu Deus do céu. Boa tarde, fortaleza com árvore. Nada. Nada. Ô, meu Deus. Bom, não achei nada de útil aqui nessa fortaleza, mas vocês não vão acreditar. Porém, tem mais uma ali. Eu não duvido nada de não ter um bachão ali de novo agora. Meu carma, é, mano. Tô começando a achar que essa cidade tem alguma coisa especial. Muita fortaleza e bachão, pouco item. Essa fortaleza aqui eu acho que vai ser melhor, porque ela já começa sendo meio cavernosa. E todas as fortalezas que são cavernosas, pelo menos a minha experiência, tem mais baú. E mais baú significa mais diamantes. Yo, diamante. Agora eu vou até pegar os ferros aqui. G, G. Amigão, eu posso pegar o baú ali? Rapidinho, tá? Tá bom, tá bom. Pode ficar, pode ficar. E como vocês estão vendo, eu fiquei um bom tempo olhando baús e procurando itens. E de toda a minha exploração pra pegar recursos, esse foi o momento mais raro. Esse aqui é o tipo de bastião mais raro que tem. Ele aqui no meio pode ter peça de diamante, de armadura no caso, ou até a barra de negrito tá pronta. Eu já explorei muito, explorando a horas. E se tiver alguma coisa boa aqui, pelo menos uma parte de diamante, eu acho que já dá pra eu ir pra casa. Não tenho certeza. Eita, o bicho morrendo ali. Não vou reclamar, né? Tá, deixa eu pular aqui no meio. Quebrou alguma coisa minha. Quebrou minha calça. Bom, se eu morrer, pelo menos o meu inventário já tá vazio, então é tranquilo. Quebra isso daqui. Vamos pegar os outros pra fazer mais troca, porque eu preciso de mais pérolas. E eu esqueci de fazer troca em casa. Queimou um dos blocos, incrível. E por último, mas não menos importante, o baú. Quê? Mano, por que eu tô pegando fogo? Mano, cinco flechas. Zoeira, zoeira, zoeira. Não é flecha não. Mano, proteções contra explosões, durabilidade. Ó, a conquista de diamante. E uma barra de nederita, mais um upgrade, bloco de ouro, barra de ferro. Mano, eu vou equipar isso aqui. Esse aqui não dá pra equipar não, porque vai acabar meu ouro aqui. Gente, seguinte. Gente, eu ainda não parei pra falar isso nenhuma vez nos vídeos aqui. Mas se alguém tiver suspeitando que isso aqui é, que isso aqui é trapaceado. A seed do mapa é esse daqui, ó. Irmandade, tudo minúsculo. Tamo na pré-release 4 da 1.20. Teoricamente, pelo que eu li na atualização do Minecraft, quando você entrar nessa mesma versão, nessa mesma coordenada, nesse mesmo local, você abre o baú e vem igual. Mano, não, quer saber? Eu mesmo vou provar que esse baú aqui veio tão bom, mano, que eu sei que ninguém vai acreditar. Mano, ó. Novo mundo, criativo. A seed vai ser irmandade. E cria. Ó, tamo aqui no mapa. Tamo no nether. Vamos nas coordenadas. E o baú. Igualzinho. Mas vocês podem testar vocês mesmos. De qualquer forma... Uh, aquele anônio aí. Eita! Boa! Mais netherita e mais aprimoramento. Mano, que tipo de baixão que é esse daqui? Tem algum buraco aqui pra descer? Alguma coisa assim? Ai, quase que... Ah! Esse aqui ele baixou o bolo de novo! Boa! Yo! Deixa eu pensar como que eu vou descer. Calma aí. Acho que por aqui é um local bom. Tá. Tem um Piglin Brute por andar, se eu entendi direitinho. Problema vai ser descer. Tá, dá pra descer mais um andar aqui. Mais um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Mano, tá com muito Piglin Brute aqui, que vai ser mais difícil que o normal. Ih, caiu um na lava. Boa! Mano, às vezes eu tenho umas sortes, né? Como que eu não morri aqui, sério? Tá, mais dois foi. Tá seguro? Tá. Mano, se aqui tiver pelo menos uma botinha de diamante ou um peitoral, já dá pra ir pra casa. Ué, tem dois baús. O que que tem aqui? Ué? Dá pra ter dois? Bom, por falta de um, agora temos dois diamantes. Dois peitorais, né? E aqui, capacete. Bom, também. Muito bloco de ouro, meu Deus. Uou! Quanta barra de nadirita. É, eu acho que a gente vai ter uma armadura completa. Não é não, senhor? Caraca, GG. Bom, vamos pra casa. E agora aqui em casa as coisas são um pouquinho diferentes, porque a gente vai poder fazer o jeito que a gente queria. Quer dizer, ao menos eu acho, né? Creio eu que o nosso caminho em rumo a zerar o Nether tendo bem funcional até. Bom, o primeiro de tudo é aqui. Falta só o capacete de ferro. Então, mais uma armadura concluída. Mais uns gravetos aqui. Ó, dá pra fazer armadura de cavalo aqui com couro. Eu não vou fazer, não. Ou vou? Ah, vou fazer sim, vai. Pronto, agora tem todas as armaduras de cavalo. Tô falta existir uma de esmeralda agora. Peitoral de diamante. Esse capacete aqui que tá sobrando. Armadura de ouro. E agora só falta a de diamante completo. Vamos ver. Pra mim aqui, falta uma bota. Então, botinha pra mim aqui. E pra cá falta bota e uma calça, né? É, diamante completo. Todos os outros também. Agora, vamos evoluir pra Netherite. Mano, a gente conseguiu tanta coisa nesse processo que eu nem vou precisar craftar Netherite. Eu posso pegar aqui, aqui, dois desse. Aí faz aqui, que vira aqui. E pode ficar aqui na cozinha. Capacete. Peitoral. Calça. E bota. E agora estamos full Netherite. Mais um processo de evolução do Minecraft. Mano, que da hora. Mas deixa eu voltar aqui as coisinhas de ouro, porque o Nether é complicado. Aproveitando esse um foguinho que eu tenho, quero fazer uma entrepêu pegando fogo aqui. Com oito obsidianas. E eu quero ter um baú do fim aqui nessa nossa casa. Pode ser aqui. Aí eu tenho acesso mais fácil ao baú das comidas. Bom, a minha espada não é a melhor do mundo, mas é legal evoluir ela também, né? E olha, de todos os minérios que a gente teve aqui no Nether, eu acho que o que mais significou pra mim foi o quarzo. Porque foi o que deu mais trabalho pegar. Depois do carvão, né? Mas o quarzo me irritou. Então, eu quero usar o nosso molde de ferraria de costelas, que é a novo update do Minecraft, pra fazer a armadura. E olha, isso dá uma conquista também. E a nossa armadura fica assim. Não é coisa mais bonita, mas é engraçado. Depois eu posso modificar também. E a pá também, né? Tá, foi tudo de naderita. Armadura completa. Agora eu vou fazer mais umas trocas com o Piglin. Por causa que eu gostaria de ter mais pérolas do fim. Porque se a gente vai pro fim, eu preciso ter mais pérolas. Isso é meio óbvio. Só achar eles agora aqui. Ô, galera, cadê vocês? Vixe, tá tendo não. Vocês estão aí embaixo? É o lado ruim de ter feito a vila flutuante, que às vezes a galera fica aqui, né? Bom, deixa eu incomodar eles pra eles virem na vila. A real é que enquanto eu preciso que eles spawne novamente, dá pra eu enfrentar o Wither. Não é tão difícil. Eu só preciso de areia da alma, que a gente já tem. E vou lá buscar as cabeças de Wither que tá na nossa outra casa. Daí a gente já derrota mais uma coisa aqui do Nether. E é mais um passo resolvido. Mano, eu vou aproveitar e vou ensinar um bagulho maneiro pra vocês. Vocês vão ver. Pera, deixa eu pegar aqui três cabeças de Wither. Uma delas eu vou deixar aqui. Ó, toma a poçãozinha e resiste em seu fogo. Endepill lá embaixo. Fica full naderita aqui. E agora desce. Tampa aqui. Eu acho que eu não minerei por naderita nenhuma vez. Então tá sendo até estranho pra mim isso aqui, pra ser sincero. Agora você fica numa camada bem baixa e cavuntura em linha reta. Pode ser uns 50 blocos. Quando você já achar que já foi o suficiente, você vai abrir a área. Ó, aqui é a minha altura. Eu fiz isso daqui, ó. Pra quem quiser fazer igual. Abre dois na parede, dois paredes. E sobe um pouquinho no teto. Faz a estrutura do Wither normalzinho. Escudo na mão. E agora o Wither vai nascer. Tranquilinho, ó. Defende aqui o escudo. E ele vai subir depois disso. Você dá um tapa, vem pra trás. Ih, esse Wither subiu muito. Desce aqui, amigo. Ah, mas tem problema não, ó. Ainda consigo bater ele daqui, ó. Nesse caso aqui deu ruim. Pera aí. Ó, vocês vêm pra cá. Ajusta aqui o corredor que vocês vão ter que fazer. Arruma o corredor de novo. Agora é bem simples. Toda vez que você bater no Wither, ele vai tomar dano e vai quebrar um bloco pra frente. Ó, bate, vai pra trás. Bate, vai pra trás. E ele nunca vai se acertar e nem vai poder fazer nada com você. E ó, agora ele nem tá lembrando de quebrar o bloco. Então melhor ainda. E pronto. Sem tomar nenhum hit. Temos a estrela do Nether. Pra quem quiser falar que eu nunca minerei uma netherita, tá aí, ó. Vamos minerar agora. Uh, mais uma aqui. Mano, essa siniquida da irmandade é muito surtuda, mano. Ô, na moral, jogue nela. Recomendo total. Acabou minha resistência ao fogo. Vai dar um trabalhinho voltar. Mano, devia ter feito o caminho de volta. Olha quanta netherrack que tive que minerar pra chegar aqui. Enfim, acho que dá pra fazer as trocas agora. Na real, quer saber? Ô, galera, aqui ó. Fica bravo comigo. Qual é, galera? Só os bravos de verdade. Mano, tá vindo, tá funcionando. Tá, tem dois ali. Vou ter que atrair o resto de novo. Pronto, consegui mais alguns. Agora é só fazer as trocas, né? Pronto. Fizemos todas as trocas que dava. Vamos ver o que a gente conseguiu. Ah, sobrou ouro, na real. Ah, mas acho que não vai precisar, não, ó. Eu tenho velocidade das almas, dois. A bigorna também tem que ser aqui na cozinha, né? Ou não? Acho que pode ser aqui. Aí, junta os dois livros nível 1. Junta os dois nível 2 pra virar nível 3. Junta com a minha bota de netherista e... Dá-lhe. Agora a minha bota faz andar rapidão aqui. Ô, galera, pode sair aí. Uma outra coisa que eu vou fazer é uma besta, na real. Pega um ferro, um graveto e uma tábua. Juntar tudo aqui, virar mais uma besta. E aí, repara minha. O próximo passo, que na realidade é o último, é bem fácil. Pegou um baldinho de lava, vamos seguir em direção pra cá. Vamos sair da nossa vila. Agora vamos até a fortaleza que tem mais ou menos ali. Pode nascer, Sr. Blaze. Prontinho. Doze olhos do fim, que é o suficiente pra ir pro end. E mais dois se faltar. Agora, como eu esqueci de pegar a obsidiana, vamos voltar pra casa e vamos fazer um portalzinho. A real é que eu nunca cogitei que a gente ia sair do nether. Eu esqueci desse detalhe. Então, essa vila não é projetada pra ter um portal. Mas eu acho que aqui na feirinha não é um local ruim, não. Aí, ó. Pronto. Bom, isso não é um adeus, mas... Te zeramos, nether. Então, até breve. Vamos concluir o nosso objetivo. Agora é a gente achar a fortaleza do... Nossa, como é estranho estar aqui. Tem gama, tem madeira. Mano, sei lá. Deve ter no mínimo, praticamente, uns 100 dias que eu não vejo isso. Pra cá? Tá. Bom, vou andar uma boa quantidade de blocos até jogar um novo olho aqui. Só por garantir. Porque como eu sei que a gente está bem longe, eu não sei se vai ter um portal aqui perto. De qualquer forma, é bom eu dar uma olhada por aqui. Por causa que eu vou ter que fazer uma base, né? Em algum momento aqui. E não vai ser uma base em qualquer outra. Eu vou ter que fazer uma base segura por causa que... Bom, vocês vão descobrir em breve. Ah, verdade. Eu trouxe meu balde pra isso. Pra ter uma aguinha. Se der problema lá na batalha, a gente faz uma... A gente faz um MLG. Tá bom. Ora pra mais um. Pra cá? Acho que não estamos tão longe não, hein? Eu acho que eu vou ter que ir pela primeira vez. Coletar madeira. Eu lembro que antes de entrar no Nether eu tive que coletar madeira, mas se não, agora eu coletei. Mano, eu estou falando que a cidade da Irmandade é uma cidade meio diferenciada. Achei uma ilha cogumelo aqui. Era pra ser mó raro. Isso eu achei tranquilo. O primeiro bioma que eu achei no mar. Peraí, vamos jogar mais um. Uh, tá reto. Karma, karma. Peguei, boa. Tá, só andar reto pra cá, ó. Eu vou andar mais ou menos até um pouco depois daquela montanha que a gente joga de novo já, então. Tá, estamos quase na ilha. Vamos de novo. Ih, chegamos. Agora vamos cavar um pouco pra baixo aqui na torcida de achar, por causa que eu acredito que nessas versões mais novas do Minecraft, ele deve ficar mais perto daquelas camadas negativas, sabe? Ó, chegamos nela aqui, ó. Mano, só de pensar que a gente vai pro The End, mano, dá pra fazer uma farm de XP e depois arrumar minha picareta. Olha os níveis do cara, né? E dá pra ter uma picareta boa também, quem sabe? Tu começando a achar que eu fiz alguma coisa errada. Ah, fiz não. Deixa quieto. E o olho que o fim vê. Agora só tem sorte de achar o portal. Uh, biblioteca. Deixa eu ver se tem algum livro aqui. Tirei uma print das coordenadas para no futuro, se eu quiser, eu volto aqui pegar os livros. Ô, Fortuna 2 é bom, vou pegar. E o modificaria do enfeite do olho. Da hora também. Mais um, durabilidade 3, lealdade 3 e proteção contra fogo. Isso aqui é bom demais também. Tá, mas acho que não vai ter mais bom, não. Oxe, não tem saída? Eu faço uma, então. Na real, vou ter que ir pro outro caminho mesmo. Opa! Hã? Sério? Redstone maçã? Então tá, né, mano? Top zero drops, mano. Ah, boa tarde. Ô, aqui, teu corredor bugado. Mano, pra vocês que estão estranhando, aqui tá vazio. É por causa que no Minecraft tem mais de 128 portais no mundo. E como eu tô longe, não deve ser o mesmo que devem ter usado já. Porque, ó, tô falando, já zeraram o Mine aqui no Irmandade. Mas por sorte o dragão tá aqui, então a gente vai poder enfrentar ele também. E daí vamos concluir nosso objetivo. Vamos lá, só de primeira. Caraca, eu realmente aprendi a usar essa besta, né? Mano. Finalmente errei uma, né? Tá, eu acho que foi todo e só falta aquele ali. Cara, eu vou tomar essa poção aqui pra poder pegar o bafo do dragão. Vai que tem alguma utilidade depois. Botar a armadura completa agora, né? E... Nossa. Pronto, uma parte da vida dele já foi. Olha, essa flash aqui que deixa os bob com contorno não funcionam no dragão. Mano, a parte boa que essa batalha aqui é sem lag, né? Graças à enxada roxa, mano. Boa, o dragão tá descendo. E com isso, nós zeramos o Minecraft. Yoooo! Agora clica aqui na tela pra você ver o meu próximo megaprojeto aqui no Minecraft Irmandade. E com isso, nós zeramos o meu próximo vídeo.